Jonathan filmando. E aí, Jonathan. Só na rodada aí, Jonathan. Boa aí, meu tucunaré, boi. Boi. Oi. Oi, amiga. Oh. Estamos aqui de boa no Araguaia, aqui, ó. Pescando na rodada. Eu, mais o Jonathan. Estamos aqui no gravata. Certo? E... Estamos aqui, já pegamos dois barbados, certo? Fora os peixinhos pequenos, né? Que os barbados estão aqui, entendeu? Beleza aqui, né? Leleza aí, os dois aí, grandinhos. Um quilo e oitocentos. Certo? Aqui no gravata. E... Vamos ver o que nós pegamos aí na rodada. Minha isca está na água, aqui, ó. Certo? Carretilha, de borda baixa. E da agora pra frente nós vamos descendo. Até chegar lá, né? Na onde nós estamos... Ficando lá, na... Na chácara do Jonathan, lá. Certo? Então, agora daqui pra lá ainda vai mais umas duas, três horas. Pra nós chegar lá, vamos ver o que nós pega mais tarde. Certinho? Pegou? E aí E aí E aí E aí Obrigado.